EJ dance, pequeno no tamanho, e gigante no talento O que modifica o bitch, é o mano loja, o bagnete, o bagnete Ó, vai com o mês, 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 vai com o mês Taca a buda, taca a budinha pra trás, sacoalha Taca a sacoalha, taca a sacoalha Taca a budinha pra trás, sacoalha Taca a budinha pra trás, sacoalha Quando eu chego no Chapadão, a novinha só pede essa Pai nobi, parecendo com a xereca Pai nobi, toma na xereca Pai nobi, parecendo com a xereca Pai nobi, toma na xereca Pai nobi, parecendo com a xereca Pai nobi, toma na xereca Coloca aquela música aqui, deixa ela safada Onde tem solta essa porra, pelas dança filada Onde tem solta essa porra, pelas dança filada Pelas dança filada Pelas dança filada Pepe na pepe filada Pelas dança filada Taca a budinha pra trás sacoalha Taca a sacoalha Taca a budinha pra trás sacoalha Taca a budinha pra trás sacoalha Taca a sacoalha Taca a budinha pra trás sacoalha Quando eu chego no chapadão A novinha só pede essa Vai nobi, parecendo com a xereca Vai nobi, toma na xereca Vai nobi, parecendo com a xereca Vai nobi, toma na xereca Vai nobi, parecendo com a xereca Vai nobi, toma na xereca Coloca aquela música que deixa ela safada Onde tem só dança porrra Belas dança pilada Belas dança pilada Pé pela, venga filada Belas dança pilada E o J.D.C. E o K.V. E o R.D.C. E o K.D.C. O que modifica o beat Chamado Losh O Magnife O Magnife O Magnife